Então, essa indicação vai de encontro, aquela outra indicação que eu fiz também em grupo, no coletivo, que é o Fundo Rotativo da Agricultura Familiar. Ela vai bem de encontro, Josimar. Faz-se o tanque, a Prefeitura faz o tanque através da Secretaria Municipal de Agricultura e Infraestrutura. Então, financiaria-se os alevinos, a ração, até chegar na idade de abate e daria todo o suporte para que esse pequeno produtor produzisse seus peixes. E forma de pagamento seria justamente assim, você pega o peixe, entrega para a Prefeitura, a Prefeitura já joga de volta. Tem um valor esse peixe, ele é agregado um valor, ele volta para o fundo também, para que sirva para outros produtores se beneficiarem. Então, muitas vezes o produtor não precisa nem vender seus peixes. Ele vai fornecer à Prefeitura, a Prefeitura para o hospital, para a creche, para o abrigo, para as escolas, enfim, algumas promoções que podem ter sempre. Vereador, é algo que se fala muito na história do município, que se discute muito, que se tem, se sabe que é algo que funciona em muitos municípios por aí, mas aqui não sai do diálogo, não sai da conversa, não sai da indicação, não sai do sonho. Quanto de realidade nós temos em cima dessas duas propostas? Vamos falar já também daquela do fundo de auxílio ao pequeno produtor. Há uma certa consistência de que isso possa mesmo ser aplicado aqui, que vai ser aplicado? Josimar, você mesmo é conhecedor, né? Que nossos pequenos produtores, tem muitos que não têm acesso ao banco hoje, a financiamentos, devido a alguns problemas financeiros que encontraram, muitos estão endividados, vamos falar assim, né? Então eles não têm acesso. Aí com um pequeno projeto que ele possa fazer, já é barrado por causa que não tem acesso ao financiamento. Aí então esse fundo rotativo da agricultura familiar serviria para isso, né? O pequeno agricultor iria até o fundo, né? Que funcionaria com certeza junto à Secretaria da Agricultura. E lá ele preencheria todos os quesitos que precisasse, né? Para ter acesso a esse financiamento. E da mesma forma que com o peixe, ele faria nessa outra área. Verduras, frutas, frangos, enfim, tem uma série de produtos para a cadeia alimentar aqui, que é necessário também, que muitas vezes vem de fora e a gente não tem esse produto à disposição. Temos aí a feira que está funcionando bem, né? Poderia incrementar muito bem a nossa feira também. Essa possibilidade, você falou até que ponto em percentagem assim, nós temos aí hoje grandes chances de nesse primeiro semestre ainda estar regulamentando este fundo rotativo para a agricultura familiar. Eu tive uma conversa com o prefeito e ele nos garantiu, né? Que é para a gente trabalhar em cima deste projeto também. Então eu vou até a Secretaria da Agricultura para ter com o secretário e lá a gente fazer um projeto que vá de encontro a esse fundo rotativo da agricultura familiar. A gente já viu em alguns municípios que funciona e funciona bem. Onde que funciona? Nos municípios do sul do país, tivemos informações muito boas, nós, inclusive, estamos em contato para ver como que funciona para a gente regulamentar aqui também. Tivemos várias experiências muito boas também, nesse sentido também. São projetos assim que podem alavancar a agricultura familiar no nosso município. Obviamente que envolve dinheiro. Envolvendo dinheiro, você precisa de uma dotação orçamentária. Existe dentro do orçamento do município, já para esse ano, essa possibilidade? Vislumbra-se isso, já está disponível, tem alguma coisa lá reservada que poderia ser usada já para esse ano? Ou nós falamos a partir de 2024, que aí sim entraria no orçamento do ano que vem. Como é que vai funcionar essa parte prática da coisa? Já que tem algumas metas já, algum orçamento para o pequeno produtor, a gente poderia colocar já uma emenda ao plano anual, à LOA. Poderíamos fazer uma emenda aqui na casa, a pedido do prefeito, e destinar um recurso para este fundo. Porque já é previsão, já ajuda a ampliação para os pequenos produtores. Então já existe essa letra no nosso orçamento. Então ficaria mais fácil para a gente incrementar este fundo. E o prefeito mandou a gente dar uma acelerada para poder fazer esse fundo acontecer. Então eu creio que vai haver bastante empenho da parte dele, e também da Secretaria Municipal de Agricultura. Juntamente com a Empaer, que dá um suporte bem grande para a gente aqui. Então eu acredito que este ano, no primeiro semestre, já vamos estar movimentando este fundo também, Josemar, com certeza. Vereador, obviamente que isso vai ser colocado para frente, mas trabalha-se com a ideia mais ou menos de valor, de quanto o máximo, quanto o mínimo seria disponível para cada produtor. E obviamente que também serão definidos critérios para que esse pequeno produtor possa entrar e possa aderir também. Obviamente que tem que haver um facilitador, porque caso esse produtor não tenha terra no nome, para ser um garantidor, esse pode estar com o nome sujo também. Obviamente que vai ter que também ter facilitadores nessa parte. Então o projeto vai ter que contemplar isso tudo. E é justamente para esse pessoal que não está tendo acesso a um financiamento, a um Pronaf, que futuramente, acho que este ano o Pronaf vem com tudo novamente. Já com essa mudança de governo, a gente espera que também mudem essas regras e normas para os bancos financiarem os pequenos produtores. Eu acredito que já vai contemplar tudo isso, nesse primeiro passo de garantias também. Você não vai chegar e pegar um valor qualquer sem uma garantia também. Mas que garantias? Isso aí vai ser estudado ainda, porque se tivesse garantia, ele ia para uma agência. Como não temos muitas vezes garantias, não tem nem documento da terra, é uma terra que você está arrendando. Um compadre seu cedeu para você alguma coisa de sentido, um amigo. Então essas condições vão estar todas previstas no projeto de lei, que virá para a Câmara, com certeza. Então eu acredito que esse semestre sairá do papel, sim. Uma outra indicação sua aqui foi com relação a quadra de vôlei de areia fechada, cercada, para o bairro Pochoaurel. Nós estamos tendo uma ampla reforma ali, uma recuperação no complexo turístico da Beira-Rio e está inserido já dentro dessa reforma, essa quadra. Ela não especifica se ela será cercada ou não cercada. A gente sabe que o fato de você cercar é até uma questão de higiene, porque nós temos vários animais aqui na rua que podem ir lá simplesmente e trazer um monte de problemas para a saúde, dos adultos e de crianças, né, vereador? Então, a gente fez essa indicação ano passado, retrasado também, uma indicação que a gente vem acompanhando ela e fazendo. E com certeza agora nessa reforma vai estar contemplada. E também para o bairro Pochoaurel, a gente indicou uma quadra, né, uma quadra com uma praça, aliás, uma praça no bairro Pochoaurel, com um parquinho, né, um parque para as crianças brincarem e tal, do ar livre, né. Essa foi uma emenda impositiva da nossa parte para a construção dessa quadra. Então, essa também vai sair no bairro Pochoaurel, não sei se bem no complexo Beira-Rio ou em qualquer outra área mais para cima também, mais no centro do bairro Pochoaurel. Mas que vai sair, vai. Porque essas emendas impositivas, o prefeito, desde que ele sancionou a LOA, ele já está se comprometendo em fazer acontecer essas emendas impositivas, que são emendas individuais e emendas de bancada. E a minha emenda individual, 50% foi para a saúde, que é uma obrigatoriedade, e os outros 50% foi para a construção da quadra no bairro Pochoaurel, com um parque também infantil. O prefeito, quando ele sanciona esse projeto, a LOA, ele sancionou junto este projeto de lei. E ele tem a obrigação de começar esse projeto durante este ano. Pode não concluir? Pode não concluir. O dinheiro que foi destinado da emenda é pouco? É pouco. Mas quando ele sancionou, ele já está se comprometendo em a contrapartida dele também para a construção de qualquer um projeto que foi comprometido nas emendas impositivas.